E há, bem-vindas todas as pessoas a esse novo programa da TV Usina, que ainda não tem nome. A programação de retomada Paranoia, o espetáculo escolhido para reabrir o teatro depois de quase dois anos de pandemia. E a Paranoia é esse livro espetacular do Roberto Piva, poesia pura na veia, falado magistralmente por Marcelo Drummond. Aliás, se você está doido pelas poesias do Piva, depois que você viu Paranoia, grava um vídeo seu falando, marca a companhia. Você vai parar nos stories da Oficina Zinozona, porque a gente está viciado em poesia, que é uma coisa muito importante para esse momento agora. Grave seu poema favorito do Piva, marca a companhia e entre no story. Paranoia tem mais seis sessões, 18, 19, 20 de novembro, 25, 26 e 27 de novembro. Sempre às oito da noite. Corre, porque os ingressos dessa semana estão quase esgotados. No sábado, dia 20 de novembro, estreia um trabalho teatrão, Sodoma e Gomorra. Um trabalho do Luiz Paitoff, que é o seguinte, é um texto inédito do Antunes Filho, que passou a bola para esse grande artista e disse, você vai saber montar essa peça. Vão ser sete sessões. Esse espetáculo vai ser criado nessas sete sessões. Você pode assistir todos, pode assistir separado, cada uma. Um luxo receber Luiz Paitoff na pista da Oficina. Depois da sessão de Paranoia, às 23 horas, todos os sábados, às 23 horas. Vai ter uma sessão no dia do aniversário do Antunes, domingo, dia 12. Mas você vê a programação lá, pega os dias certos. Segunda-feira, a gente recebe a Companhia Odara, um espetáculo Atotô. É um espetáculo sobre o Molu, o Deus da Cura. Muito bem-vindo nesse momento. A Companhia Odara já esteve em cartaz. É um espetáculo com 40 artistas. Venham! O coro da Companhia, Teatro, Oficina, Usina, O Zona, volta à pista do teatro. O Bailado do Deus do Morro é uma peça do Flávio de Garvaro, feita pela Companhia, em galeria de arte. Depois, numa situação louquíssima, numa exposição no Rio de Janeiro, uma situação catártica. Depois, foi para a pista do Oficina. Na pandemia, virou um espetáculo virtual via Zoom. E agora, reestreia com todo esse gene, todo esse DNA. E vai ser a retomada do coro na pista da O Zona. Ainda de máscaras, ainda com distanciamento, desenhos, distâncias. Mas a gente está muito feliz em colocar o nosso coro na pista novamente. Os ingressos para todos esses espetáculos estão sendo vendidos pela Simpla, na página do Teatro Oficina. Você encontra todos eles lá. Venham! Todos os ingressos têm inteira. Tem meias para artistas, estudantes, pessoas maiores de 60 anos. E os moradores do Bixiga estão pagando meia. Tem também ingressos de colaboração para as companhias ou para o Teatro Oficina. A nossa campanha de PIX continua a todo vapor. Essa retomada está vindo com força, mas ela está vindo pisando devagarinho. Então, é muito importante a colaboração ainda para a gente manter esse trabalho e esse espaço. E, esperando o Godot, esse filme de Zé Celso e Monique Gardeberg está em cartaz no Simpla Play até o dia 31 de dezembro. Aí, a outra cinta, o Simpla Play, você vai lá, compra a sua entrada e pode assistir quantas vezes você quiser até o dia 31 de dezembro. Muita alegria nessa retomada. Muito cuidado. Precisa de vacina para entrar no Teatro Oficina. Precisa de máscara. Sim, porque a gente acredita que esse movimento é necessário para que essa cura aconteça de vez. E o Leonilson está aqui para dar um axé final nesse nosso programa. Merda! E o Leonilson está aqui no Teatro Oficina.